Tudo bom, pessoal? Esse vídeo de hoje é uma notícia muito boa e um questionamento que talvez não seja tão bom. Ontem eu recebi uma notícia, eu dei uma entrevista pra Rádio Jovem Pan e nessa entrevista nós debatemos sobre o fechamento de muitos comércios, de várias cidades, de vários estados, de fechamento de lockdown entrando na faixa roxa. Eu não sabia nem que tinha faixa roxa. É acima da faixa vermelha. Quando eles colocaram ali, nessa entrevista, um outro entrevistado colocou aí a situação de que nós estávamos no Brasil entrando em algumas cidades na pior fase, como no estado de São Paulo, na pior fase da pandemia. Ou seja, nós estamos totalmente perdidos e abandonados pelos governos. Seja o governo federal, seja o governo estadual, seja o governo municipal. Nós estamos vendo no Brasil e, olha, nós estamos ainda saindo do verão no Brasil, onde o índice de contaminação é menor. Comércios fechando, comércios quebrando, desemprego crescendo absurdamente e esse dinheiro não vai voltar. E lá eu falei, inclusive, para as pessoas. Procurem os seus advogados. Procurem os escritórios da sua confiança. Entrem com ações contra o governo para a reparação desse dano, que isso é um absurdo o que estão fazendo com os empresários. Por outro lado, ontem, o governador Greg Abbott, do Texas, obviamente. Como sempre, eu já falei para vocês, a partir do momento em que eu passei a ficar mais tempo no Texas, eu comecei a ver que o Texas é um mundo paralelo. Eles realmente são diferentes, culturalmente são diferentes, o Texano é diferente, do lado positivo. Ontem, o governador falou que a partir de quarta-feira da semana que vem, dia 10 de março, o Texas não faz mais parte dessa estrutura de fechamento. Ou seja, todos os restaurantes, todos os comércios estão liberados para funcionar em full power, ou seja, com lotação máxima total deles. As pessoas não são mais obrigadas a utilizar máscara, usa máscara. Quem quer, eu imagino que muita gente vai usar, muita gente já está se manifestando dizendo que vai utilizar máscara, mas não será mais obrigado. O nível de vacinação das pessoas está altíssimo, o nível de contaminação está baixíssimo. Tudo passou a estar sob controle, tudo passou a estar sobre a vigilância do estado e a vigilância dos municípios. Consequentemente, a coisa funcionou. A partir de quarta-feira da semana que vem, o estado do Texas, primeiro nos Estados Unidos, vai passar a realmente trabalhar sem essa história de lockdown, sem as restrições, sem as amarrações que estão destruindo. Justificativa do governo. Primeiro, trabalho bem feito, colocado em ordem, colocado em casa. Lembra, estamos no inverno nos Estados Unidos, tá? As temperaturas não têm ajudado muito. Tivemos uma nevasca no Texas há duas semanas atrás que arrebentou um monte de coisa. O governador foi lá, já colocou tudo em dia e as coisas estão funcionando normalmente. E a partir de quarta-feira da semana que vem, acabou essa história de pandemia. Peço a Deus que realmente continue, principalmente nessa questão de vacinação, que já está com grande parte da população vacinada. Grande parte da população está louca para trabalhar ativamente. Os restaurantes estão trabalhando com prejuízos, mas o governo tem suportado muitas coisas. E a partir de agora, vida normal, se Deus assim quiser. Por que o Brasil não segue esse exemplo, né? Por que o Brasil não funciona dessa forma? A rede de supermercados no Texas, uma das maiores redes, se chama H-E-B, também já se manifestou. Eu vou deixar aqui embaixo, no link da descrição, para vocês, notícias. A H-E-B já se manifestou dizendo que, a partir desse dia, a partir de quarta-feira da semana que vem, também não vai exigir mais que os seus consumidores usem máscaras. Mas vai sugerir que eles continuem usando por um tempo, para realmente demonstrar que tudo está sob controle, que o Texas está 100% recuperado. Que assim seja, que o Brasil tome isso aí como uma referência do que está acontecendo. Muitos outros estados aqui já se manifestaram também no sentido de que estão querendo retirar as restrições. Acredito que esse exemplo do Texas vai ser seguido nas próximas semanas por muitos outros, o que indica reabertura dos Estados Unidos em pouquíssimo tempo, se Deus assim permitir. Notícia boa para vocês aí numa quarta-feira. Infelizmente, o Brasil não está acompanhando o mesmo ritmo, mas vamos acreditar que as pessoas vão fazer o seu dever de casa, a sua lição de casa, vão entender que esse é um momento decisivo e vão realmente entender que esse é um momento para elas se resguardarem, tomarem cuidado para que o Brasil também saia dessa e o comércio possa voltar. Procurem os seus advogados. Se vocês estão no seu comércio, estão no seu direito de abrir e não estão conseguindo porque o poder público está sendo omisso, está trazendo prejuízo a vocês, procurem os seus advogados. Tá bom? Minha sugestão para vocês para esse dia de hoje. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.